A CIDADE NO BRASIL Obrigado. O Facebook, o Facebook, o Leia, a Blaté faz o cu, o cu que morre na ilha, também a Blaté, mas, tu se queres 2017 e a campanha, e em 2017 o segundo relato o dia, que disse que os governos não têm nada, e nem tem que falar com a blaté, mas, tu não tem que falar com a blaté, mas ele não tem que falar com a blata, mas não tem que falar com a blaté. Eu gordo, porque os governos não têm nada para que vos conquistassem, eles não têm nada para que eu serem. mas ruínas, estrada mas planos, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Mas o que eu acho que é o que eu estou fazendo, eu não sei se renuncia. Agora, eu não sei se renuncia, mas o Dr. Maria, eu não sei se renuncia. Eu não sei se renuncia, mas o Dr. Maria, eu não sei se renuncia. não é só um sujeito ainda, porque o sujeito e a beleza, é só um sujeito, mas ainda não é só um programa, não é só um programa, não é só um plan de estar assistindo e não será só um sujeito, porque esse é o sujeito? Dima, Raul, há um suato que duane. Suato que duane, saia suato que duane. Voluntado, não é? Agora, quando a fundo do Petrolífero, nós percebemos que é uma pergunta dele. Bem, eu agradeço-te a teves. Bom, sinto-me contente de convidar-te os resultados atribuídos. Também, doutor, a mão aos céus da máscara. Eu agradeço-te a teves de convidar-te. Estamos lá. Eu agradeço-te. Eu agradeço-te a teves de convidar-te. Eu agradeço-te. Eu agradeço-te, por favor, e a cara que eu agradeço. E o Fundo Minerai, lei com a nova Fundo Minerai, dia 2005, o Sistema Financiar e a Deonar. Tinha, 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 Hálo, no relatório Contras, Tinha, Tinha apresenta oat brownach do curso. Sai falemos parede ida, ea lalica, o Sanebeia Cristo, taoie venes dele, tipo ba sai de ida, sai de ida. Nebe fundum mede vea, não o moho adeneia. Podeu nenema cá, por isso tamo é le... Muito agradeço-te a Tevez. Bom, sinto-me contente que o Covid foi resultado agrivaída, também tudo amado aos seus homens.